Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso sétimo episódio da nossa série de Liga 8 E bem pessoal, eu queria agradecer a todo mundo pelo feedback que está tendo no vídeo de Liga 8 A gente pegou 14 mil likes em um único dia ontem galera Então muito obrigado a todo mundo que vem apoiando a série pessoal Se vocês puderem apoiar a série desde já, nesse episódio com seu likezinho aí mano Eu agradeço muito, eu fico muito feliz de saber que a série está sendo muito bem aceita por vocês Tanto no meu canal, quanto no canal do Luiz, do caso, da mídia, de todo mundo aí beleza Então mano, muito obrigado galera Se vocês continuarem apoiando todos os episódios, a gente vai ter mais de 100 episódios da série E eu quero fazer muitos episódios, beleza? Então mano, já conto com o seu like aí embaixo, beleza? Bom, para quem perdeu o último vídeo, vai estar aí na descrição para vocês verem o último vídeo da Liga 8, beleza? Bom, o que a gente fez naquele vídeo? A gente pegou esse Bagel e também esse Typloison, né? Eu gostei pra caramba dos dois Porém, eu quero pegar o meu Beldum, cara Eu quero pegar um Beldum, eu quero pegar também um... Uma Pokeballzinha? O que ela vem? Um Shell Ball Mano, esse Shell Ball, ele serve pra alguma coisa, velho Eu não lembro se ele serve pra alguma coisa Eu vou guardar ele, que ele serve pra alguma coisa Que na última Liga... Na última série de Pokémon que eu participei Que eu achei a Liga dos Lendários, não lembro É... Eu usei esse negócio pra alguma coisa Eu, mano, ralei pra pegar esse Pokémon... Esse Pokémon, sabe? Esse item aí, tá ligado? Então eu vou guardar ele Eu vou esperar deixar guardadinho aí Que é a melhor coisa que eu faço, né? Mas beleza, então Bom, vamos continuar seguindo aqui Eu queria achar um Beldum Um Rampage bonitinho Eu vou seguir lá pra cima, velho Porque... Eu preciso achar um Beldum, velho Eu preciso achar um Beldum Eu quero achar um Beldum Também quero achar um Charmander, velho Eu quero achar um Charmanderzinho, meu Um Charmanderzinho Bom, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou andar, velho Esse Pokémon é forte, hein? Esse Pokémon é forte Porque eu batalhei contra ele, mano Esse Pokémon é muito forte Ele matou o Pokémon com... Nossa, velho Ele é muito forte Vocês não estão ligados, galera Vocês não estão ligados Eu não vou pegar ele Porque, mano, eu vou tomar um... Pau, não Eu vou tomar um, mano Um couro dele ali, velho Então é melhor eu nem tentar pegá-lo, beleza? Bom, eu vou andar aqui, galera Deixar aqui algum Pokémon Que seja do meu interesse Se tiver algum Pokémon, galera Que se querem que eu pegue Que eu pegue aí Deixem aí nos comentários, beleza? Porque eu quero pegar vários e vários Pokémons aí Então, beleza? Então, deixem aí nos comentários Deixa eu ser assim Ah, Wolf, pega não sei o que Ah, Wolf, pega não sei o que Ah, Wolf, pega não sei o que Beleza? Que aí eu vou lá e pego pra vocês, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dar um pequeno corte aqui E quando eu achar algum idioma Algum lugar Que tenha algum Pokémon que eu curta Eu volto Então, eu já volto, galera Galera, 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 galera Olha o que eu achei aqui, cara Olha o que eu achei Eu sou a Mother, cara Eu sou a Mother Calma, calma, vamos pegar ele Vamos pegar ele Calma, calma, calma Tá travando Tá travando, tá travando Calma, deixa eu acertar ele Acertei, acertei Deixa eu dar um Frustation nele Não mata Ixi, não deu nada Não deu nada Beleza Dá um Kick Attack Beleza, tira uma vidinha Tira uma vidinha Kick Attack Ai, não mata Não mata, Ambro Boa, Ambro Ambro, Ambro Galera, e agora? Tá dando uma travada Porque eu acabei de ligar o Fraps de novo, galera Mas vamos lá, galera Eu tenho 12 Pokébolas Pra pegar esse Charmander, galera Então vamos lá Eu vou contar até 3 E quando eu contar até 3 Vocês vão deixar o seu like Seu favor, aí tem embaixo Pra gente pegar esse Charmander Beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 E galera, deixa o seu like Deixa o seu like pra gente pegar esse Charmander Vai, galera, vai, vai, galera Vai, galera, vai, galera Viu, Charmander Viu, Charmander Ai, não veio Não veio, galera Vocês não estão deixando o like Vocês não estão deixando o like, galera Vocês não estão deixando o like Aí vamos lá De novo, pessoal 3 2 1 E Deixa o like, galera Deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like Deixa o like Pegamos, galera Pegamos Eu tenho um Charmander Eu tenho um Charmander Eu tenho um Charmander Eu tenho um Charmander Vai no pau Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Juro que eu vou pegar ele Juro que eu vou pegar ele Nossa, me arrebentou ele Dá um bite Beleza, mais um bite Beleza, beleza Agora, galera, eu vou tentar pegar um Charizard Se eu conseguir, eu dou pra alguém esse Charmander De presente Então vamos lá, galera Vamos tentar pegar esse Charizard Vem Charizard Vem Charizard Vem Charizard Pegamos o Charizard A gente pegou o Charizard, cara Mano 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 Mano, eu tô pasmo Eu tô pasmo Galera, esse episódio merece uns 20 mil likes Velho, na moral A gente pegou um Charmander E um Charizard Mano Eu tô impressionado, velho Eu vou ter que me matar aqui, mano Na moral Eu vou ter que me matar, velho Não é possível não, velho Não é possível não Que a gente pegou um Charmander E um Charizard, velho Você é louco pra ele dar funk, mano Um Charmander E um Charizard Você é louco Pereira funk Você é louco Caraca, velho Olha o Pokémon que a gente pegou, galera Mano 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 Eu tô impressionado, juro Eu tô impressionado com a Pokébola A gente pegou esses dois Não Mano, mano, mano Não, não, não Não é possível não Não é possível não Não é possível não, galera Não é possível, velho Eu vou ter que me matar aqui, mano Eu vou ter que me matar aqui Na moralzinha Na moralzinha, galera Na Ai, não tem computador aqui, velho Caraca, galera Não é possível não Que a gente pegou um Charizard, velho Não é possível, cara Vamos estar up Que lindo, velho Caraca Vou pegar aqui Comida Tem comida aqui Comida, comida Cadê minhas comidas Eu tenho um pouco de batata Mas tem que queimar elas Caraca, velho Não tô acreditando ainda, velho Na Moralzinha, velho Porque eu não tô acreditando Que eu peguei Um Charizard, meu Mano Charizard é um dos pokémons preferidos Galera Juro, velho Caraca Ele A galera fala Ah, o Wolf Outro pokémon de fogo Relaxa, galera Eu quero ter todos os pokémons Desse negócio aqui, meu Caraca, velho Eu vou ler o seu pokémon Que tem aqui perto, velho Meu Deus Eu quero ver que ataca Que ele veio, Charizard, velho Na moral Onde que é? É ele na frente É logo ele na frente Caraca, galera A gente conseguiu Pegar um Charizard, cara Mano Eu tô de cara Esse Charmander Ah, é aqui, galera Que eu tenho aqui agora Eu tenho que dar pra alguém Então comenta aí embaixo Pra quem que eu posso dar Esse Charmander, velho Tipo Quem não tem Sei lá Começando a dar pro Luiz Porque eu sei que o Luiz Porque eu sei que o Luiz tem o Charizard O Luiz tem o Charmio Na verdade O Poké tem o Charmander também O Caso não tem Nem a Miz Nem o Nioblo Nem o Luiz, né? Ou vou dar pro Luiz Ou vou dar pro Caso Ou vou dar pro Nioblo Ou pra Miz, né? Tem esses quatro Que a gente pode dar pra alguém Então comentem Bracha, galera Pra que vocês querem que eu dê Esse Charmander aí, beleza? Comentem aí que eu quero saber Pra que vocês querem que eu dê Esse Charmander, beleza? Então vamos lá No centro do Pokémon Que fica aqui perto Cadê ele, meu? Ali, 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 ali Vamos ali recuperar Nossos Pokémons, galera E caraca Eu não tô acreditando Que a gente conseguiu isso, cara Na moralzinha Mano do céu, cara Meu Deus Juro, eu tô de cara, velho Juro que eu tô de cara, velho Meu pai amado Meu Deus do céu Licença Ou de casa Ou de casa Licencinha aqui Rapidinha Sabe pra recuperar meus Pokémons aqui Bem de boa Beleza Olha aqui Ó, fera Ó, fera Bom, eu vou deixar Esses dois Pokémons aqui Que vocês vão andar com os meus mais fortes Por enquanto Meu Deus do céu Galera Olha O nosso Novo Amiguinho Vem aqui que eu vou te recuperar, amiguinho Vem cá que eu vou te recuperar Olha O nosso Novo Amiguinho, cara O cara É level Quarenta Fucking Seis O cara É level Quarenta e seis Quero testar ele Porque tá aqui Que ele tem, tá ligado? O Pokémon tá ligado Um Zubat Não, eu quero um Quero um negócio difícil Aqui Quero um Pokémon level alto Que level que você é? Tio Quarenta, vai Você mesmo Vem aqui, tio Vamos ver Ele tem Tem o Passa de dragão O Scratch O Amber O Flame E o Burst Cara Ele não tem os melhores ataques dele Velho Tá, mas esse passa de dragão aqui Pelo menos é muito forte Né, velho Putz Mas ele não tem O Lança-Chamas Nem o Dragon Raid Velho Isso que é duro Velho Isso que é duro Caraca Não sei aí, velho Não sei Qual que eu vou ficar daí Se é o Charmander mesmo Ou esse daqui Acho que eu vou ficar com o Charmander Eu não sei, galera Que compensa Porque, velho Ele não tem o Lança-Chamas Nenhuma coisa, velho Tá ligado? Por isso que eu acho Que não compensa, velho Não sei, meu Comenta aí embaixo, galera Se compensa ou não compensa Ficar com ele Porque, mano Eu queria que ele tivesse Tanto o Pata de Dragão Que é um ataque muito forte Tanto o Dragon Raid Tanto o Lança-Chamas Tá ligado? Porque o Lança-Chamas É muito forte também, velho É muito forte mesmo Senão o mais forte Tá aqui do Charizard, né, meu Ele não tem, velho E eu queria que ele tivesse Deixa eu ver que ataque Que tem esse tiozinho aqui Não, o Minha é muito fraquinho Eu quero upar ele Um level altão, velho Ou um boss aqui Vou atacar no boss Vou atacar no boss Vou atacar no boss Vou atacar no boss Calma Beleza Vamos ver que ele tem Scratch, Grow, Amber, Smoke, Skin Tá Praga pro Blastoise Blastoise dá um ataque de água Beleza Vai, Blastoise Vai, Blastoise Beleza, matou Vamos ver Dragon 15, 16, 17, 18 Aprendeu Olha lá, ele aprendeu o Dragon Raid Entendeu? Entendeu, galera Como que é E o que que dropou? Me dropou uma love stone Beleza Aqui E caraca, ele vai evoluir também Caraca, velho Que episódio da hora, velho Que episódio da hora Ele vai evoluir Ele evoluiu pro Charmillion, cara Que da hora, velho A gente conseguiu uma Leaf Stone E também uma Frost Bridge De TM Não sei Não sei por que Sei que ataquei esse Depois eu vou pesquisar, mano Caraca Que persa maligna Olha isso Olha a cara Que ele Sai fora, tio Sai fora, tio Ali conseguimos o Alumínio Rammer De fazer Pokébolas Muito bom Muito legal, velho Muito da hora mesmo, velho Caraca Vocês viram, galera? Eu não sei Eu não sei o que compensa fazer Entendeu? Tipo assim Se compensa A gente ficar com o Charmillion Mesmo e já era Entendeu? Ou você começar a edificar Com o Charizard mesmo E tentar pegar TM's Pra colocar nele Então, galera Eu vou confiar nisso A vocês aí Que compensa fazer aí, beleza? Então, mano Eu conto com o like E com o favorito De vocês aí embaixo, galera Que o episódio de hoje Foi muito louco Na moral, galera Foi muito louco Então, eu conto com vocês aí embaixo, galera Com o seu like E com o seu favorito Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal, beleza? Então, vamos bater aí Sei lá, 15 mil likes, galera Pelo episódio de hoje Vai, 15 mil likes É de boa Vai, a gente consegue Vai Então, vamos arregaçar De dar like E o favorito aí embaixo Porque é super importante Pro vídeo E pro canal Então, eu vou deixar de comentar Tipo, pra quem que eu dou Tipo assim Ou eu vou ficar com o Charmillion Ou com o Charizard Aí eu vou dar o outro Pra algum youtuber Então, comenta aí o youtuber Se é que eu dei também O Pokémon, beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem Arregaça De deixar o like E o favorito aí embaixo Que é super importante E é nóis, galera Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Comenta se você achado E é nóis Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau